Música Nessa palestra, os temas que a gente abordou trabalhando com os produtores aqui na região, dos aspectos sanitários, nós focamos principalmente as doenças que interferem na reprodução. Então os temas abordados passaram por brucellose, leptospirose, IBR, BVD, tricomonose, campilobacteriose, neóspora, temas que hoje eles entram em todos os planos sanitários que são traçados de acordo com a reprodução. Se deu ênfase, obviamente, a essas doenças, porque algumas inclusive são zoonoses, doenças que podem afetar tanto animais como homens, e eu tenho certeza que os produtores, pelo menos a nossa ideia aqui foi, fazer com que reflitam a respeito dessas enfermidades, a respeito desses planos sanitários, para melhorar a sua produtividade dentro dos seus rebanhos. Aqui em Júlio de Castilhos, essa iniciativa do Núcleo Castilhense de Reprotores de Gás de Leite e do Filipe Scherer junto a eles, é extremamente importante, porque quando se discute aspectos que são importantes sanitários no gás de corte, ligados à reprodução e no gás de leite, nós estamos falando de medicina veterinária preventiva, e isso é a base dos planejamentos sanitários, planejamentos de reprodução em qualquer rebanho. Então, a comunidade de Júlio, os criadores de gás de leite, eu acho que é uma iniciativa muito interessante trazer esse tipo de assunto, para que seja abordado dentro do criatório de Júlio de Castilhos e da pecuária leiteira aqui da região. Nesse particular, abordamos doenças que podem ser controladas de maneira preventiva, doenças que estão no nosso meio e com os programas de vacinação de acordo com as necessidades ou não, dependendo da epidemiologia de cada propriedade. Nós da CRI, trabalhamos com essa parte de reprodução e inseminação artificial, estamos sempre à disposição dos criadores e das pessoas do nosso estar nesse setor de produção. Muito obrigado. Obrigado.